Ixi, qual foi que a gente clicou? Ah tá, esse aqui. Espelho, bolsa, acho que eu vou clicar no espelho. Me arrependi. Ah não, esse ensaio não tem claquete. Quero um com claquete, por favor. Não, moço, já cansei de olhar essa porra dessa casa. Boa noite, Maiti. Renan no letra... Ai. Muito obrigada pelos dois meses, Vanda Loura, chato. Já vimos esse também. Lá vem o Ambroso. Já vimos esse também. Gente, eu não sei nem deixar como favorito as cenas. Por isso que não tem nenhum coração. Lá. Caralho, não aguento mais. Essa eu não lembro. Nossa, mas dá pra muito ver que é uma flor falsa. Moleculo, eu nem vi isso acontecer, calma. Como eles fizeram isso? Parece que eu não me lembro não. 60 anos. Esse Ambroso vai ver a sobrança a semana toda. Caralho, Ambroso. É aquele jogo horrível, né? Show me you love me still as you once loved me. I'm Ambroseo. The holiest man in Madrid. I've saved souls for you. I've preached your words more eloquently than any other. I'm your man. In nine hours, they will burn me at the stake of the auto-tefe. Is this not an insult to you? Auto-tefe? They burn your most devoted servants. For mine to suffer for their sins as your child did. I will happily do so. Please, just show me a sign that this is what you wish. Puta que pariu, gente. Eu senti um cravinho aqui. Fui tirar, quase desmaiei. Quase que eu fiz igual ele. Minha arma não. Minha alma saiu do corpo. Caralho. Até me mutei sem querer. Ah, não. Cansei de você, homem. Vou clicar na claquete. Gente, eu tenho uma ideia. Vou clicar na claquete até dar certo. Uma hora dá. Essa eu não tinha visto, não. A gente já viu esse. Ai, finalmente uma cena nova. Eu acho que eu vou clicar nessa roupa dela, hein. Gatinho, minha. E era o homem, minha. Eu acho que eu vou clicar na roupa dela, hein. Ah, mas a blusa é de flor. Vai ir pra alguma flor aleatória. Não, 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 não. Mano, olha isso. Ela faz a mesma cena 50 vezes pra ficar perfeita. O cara nem pede, ela só vai fazendo. Gente, isso daí é como se fosse pra imortal também, né? DesСТe o fucho, olha o rosto, olha o rosto, e os olhos. Lembre-se, 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 lembre-se. Ela já foi ele também. A gente tem vendo as pessoas que ela já foi. A gente viu ele. Calma. Caralho. Calma aí, gente. Muito obrigada pelos três meses. Vai, filha da puta! É muito difícil, gente. Vocês não estão entendendo. É muito difícil voltar. É muito difícil voltar. Por favor, filha de uma puta lazareta. Nossa, vai se fuder. O quê? Eu não me lembro de todas as coisas. Eu não me lembro de todas as coisas. Mas tem várias coisas pra entender aí. Porque, tipo... Esse ser imortal aí que ela é... Esse ser imortal aí que ela é... Ela já nasce sabendo que ela é isso? Gente, eu achei o método perf... Caralho. Não me lembro desse. Ação. Pensando sobre o tempo que já passou. Você está caindo. Não sei se que você quiser ir à a galeração, mas seus cifres estão me levando lá. Você está quase lá. Os cifres te levam aqui. Menina, que sono. Nossa, que sono me deu. Gente, eu gostei de clicar na claquete. Olha aí quanta coisa, só clicando na claquete. Don't talk. Take your shirt off. It's getting in the way of the lines and covers. It's getting in the way of the lines and covers. Essa é a musica. A musica de Sin City, né? Ele e Luiz, eu acho que eu sei que filme é esse. Eu assisti. Não chama Por Trás de Seus Olhos. Nossa, esse filme, gente. Ih, vai ver a bundinha dele. Ih, vai ver a bundinha dele. Nossa, esse menino não bronzeia a bunda, gente. Não bronzeia a bunda, porque a bunda dele é branca como uma folha sulfite. Gente, olha a bundinha. Branco. Vocês estão interessados na sua geometria. Ele falou que está desconfortável. Eu gostaria de fazer algo mais escultural. Ah, não. Por favor, por favor. Por favor, não. 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 Não, não, não. Ai, graças a Deus. Cortou. Veste a blusa aí, meu filho. Trocou olhares com o diretor. Vamos poder esconder se a cena a gente não viu. O que você acha? O que você acha? O que você acha? Eu acho que Marisa é um pouco sexo em qualquer outra pessoa. Eu preciso de vocês ao meio que a cena. Eu posso lhe dar um pouco para a cena ou a segunda pair. O topo é ótimo, mas. O que você acha? 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 Você vai fazer o seu cabelo no dia. É f***ing sexy! Não fazemos um ótimo couple? Esmeralda, amor. Você já teve testes de testes antes, Carl? Ele está muito confortável porque ela vem e ele fica... Eu quero que vocês dois vá tomar um testes de testes. Oh, sim. Como é? Então... Vamos pegar um bebê no Gino. Vamos lá. Vamos lá. Coitado a ter que usar salto. É tão horrível. Ele pensa, ai que guria chata. Nossa, insuportável, velho. Não, moça, volta! A gente já viu essa cena aqui. A gente já viu tudo dele, né? Cut! Ele tem alguma coisa que o diretor tem. Tem uma cena que aparece. Não, não! Nossa, essa cena aqui eu tenho um trauma. Sim. Tem sim uma cena... Que mostra ele com o diretor. O diabo peitudo. Não. E... Ação! Cara, isso foi horrível... Gente, não, cara... É que a época é 1968, mas olha, olha ela cortando, do nada faz um esguicho de sangue atrás, ó, tá normal? Esguicho! E nem dá pra ver corte nenhum, vamos ver como é até o final. Ai, que nojo, essa boca tá nojenta. Gente, pelo amor de Deus... Gente, não sei nem mais aonde clicar, viu? Odeio essa menina, cara. Clicar nessa desgraçada. Aqui tem umas claquete que tá virada, eu não gosto dessa garota. Nossa, não sei nem mais onde clicar, pelo amor de Deus! Eu acho que essa a gente já viu, mas eu não lembro. Ele tá sempre olhando assim. Claquete ao contrário é pra sinalizar fim de cena, barra sequência, pra marcar na edição. Ah... Seria isso uma dica do game? Puts. Já apareceu muito. Gente, eu não assisti isso aí, não. Nossa, que sono. Minha Nossa Senhora. Ei! Acorda. Eu não assisti isso, não. Ele era bem safado. Ele era bem safado. Então, piti me. Eu não tenho irmãs, filho. Eu sou Matilda. Eu sou uma mulher. Você é meu amor. Eu concedi meu sexo e me deixei de ser mais perto de sua vida. Isso não pode ser. Isso não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser de minha desonestade. Eu actiado por amor. A pure amor, given me por Deus. Eu não desejo ser uma mulher. Do you damn meu sexo? Eu só desejo ser seu amigo. Isso não pode ser. Isso não pode ser. Você trouxe um grande risco para você e para os meus irmãos. Holy Sam, Rosario. Foi muito horror. Eu misturava seu temperamento. Eu pensava que você entendia. Deixe-me ser Rosario. Treat-me como um homem, mas deixe-me ficar. Não, eu não posso ser. Se eu for descobrir, eu seria destruído. Eu não posso ser. Eu só pensava nele. Eu não posso ser. Por minha própria. Por o Orden. Eu peço que você mostrou compasão. Eu não posso ser. Mas Hilda, você tem minha compasão. Eu tenho certeza que sua motivação é puro. Mas você é blindado do imprudência do seu actions. Minha duty to you begs me to treat you harshly. Você deve ter ido por aqui por tomorrow. Tomorrow? Surely você não pode dizer isso. Você ouve o meu decisão. A lei do Orden é exacto, e nos vows compel a nós nos obedecer. Ela já era apaixonada por ele antes? Diga-me que você vai conselhar minha história e me mantém como seu companheiro. Senão, essa pedra bebe minha sangue. Hilda. O que foi isso, cara? Do nada, ela mostrou a teta. Estou lá, Inchaldriss. Estou segura da minha destruição. Só deixou ela ficar porque viu a tetinha dela. Só deixou ela ficar porque viu a tetinha, né? Ah! Aquela cena que a gente via dela mostrando a teta era aqui. Deu uma aumentadinha na cena, né? Vocês viram? É, então, ela mostra de novo ali. Cadê? Preciso de uma claquete. Ah não, já vi isso aqui cinquenta vezes, gente. 13 meses com a melhor estremeira e cozinheira dessa Twitch. Nath, você é incrível. Paro com... Muito obrigada pelos 13 meses! Manda amor chato! Nath Marcial, muito obrigada pelos... Pelo sub! Seja muito bem-vindo! Seja muito bem-vindo! Manda amor chato! Seja muito bem-vindo! Não, nao, nao, nao! Veio, veio, veio! Veio, 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 veio! Já vi nessa cena. Já vi quinhentas vezes essa. Essa aqui é a da morte Ai, cadê aquela cena que eu acabei de ver? Eu não sei se eu vi todas as cenas escondidas, gente Porque às vezes tem umas escondidas que não tem nem som, sabe? Que é escondida mesmo Porque sempre vai nessa porra dessa coruja Então, só tem um problema, eu não sei favoritar Ah, é aqui Favoritar todas as cenas escondidas Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem aqui Tem um negócio aqui Tem nessa aqui Não, não Tem nessa aqui, se eu não me engano Não, não sei Na piscina tem, não lembrava É, nessa aqui Não tem Não, 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 não Não lembro Não Essa tem, que ela fica há cinco anos cantando Não, 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 não Não Nessa aqui tem Nessa aqui tem Nessa aqui Nessa aqui que a cena da morte tem 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 umas aqui que eu não faço ideia, gente Que eu não lembro Essa tem Então, dessas da mesa Eu não lembro se tinha Mas essa aqui Tinha Essa eu sei que tinha Essa aqui tem Ahn Essa aqui eu acho que tem Aqui, ó Essa aqui é que eles ficam se beijando Ops John Marissa Não Olha, ela não curtiu muuuuito e ela depois falou... aqui ó, aqui nesse aqui ela falou... Ai esse aqui tem, não tem... Falou que ele era estranho... É o Her Story, eu vou jogar sim. Esse aqui tem né? Esse tem. Esse... Caralho! Esse tem, esse não, esse tem, esse tem, esse... Não sei, acho que não. Acho que não também. Não, esse tem, foi o primeiro que eu vi inclusive. Esse não, esse não... Não, não... Esse não tem... Esse não... Não... Não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, não, não... Não, 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 não... Não... Esse tem Esse tem Não Esse aqui tem? Caralho Esse tem Esse não Esse tem E é horrível Esse não tem Ahn Até agora eu marquei só isso Vamos lá Ui Não, não, não Esse também não Esse também não Não Não, não, não Esse tem Não, não, não Esse tem Esse não sei Acho que não Esse não Não, não Não, não, não Não, 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 não Esse tem Esse tem Esse tem Não, caralho Esse tem Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Não Só tem claquete Porque eu Esse não tem Calma Calma Esse aqui tem Eu não tinha visto Ou eu não lembro Eu não lembro de ter visto isso não Ela de costas com a máscara tem Eu não lembro Um e o outro, mas... Eu não sei que... No deserto, você pode deixar o tempo. Não há civilização. Só sand e creatures. Eu gosto de ver o mundo. Todos os bons histórios terminam no deserto. Cruzes... Essa aqui a gente já... Já marcou. A do penhasco e ela de costas com a... É de que filme ela de costas com as máscaras? Não sei o que... Ah, que tem duas máscaras assim, uma de cada lado? Que ela tá... Aqui não. Não, não é aqui não. É algum desse, não é? 3D, take two. Qual que é... Ela... Aqui. Tá. Ahn... Pra cá. Essa aqui tem também. Essa aqui tem. Alguma dessas... Ó, essa aqui tem também. Alguma dessas aqui tem e me traumatizou bem. Essa aqui fica pedindo pra ele... Ficar gemendo. Tchau. Acho que é o último Acho que é esse aqui Vou até já salvar Que eu sei que é Qual que é? É um desses Mas eu não sei qual deles Essa aqui eu já coloquei Eu já botei Ah, essa aqui tem também Não, não Acho que não Uma dessas tem Não, essa não Essa não Não, essa também não Ah, essa tem Essa tem Essa tem Essa não Eu lembro que tem uma Que ele tá doente Quando que ele tá doente Aqui, já nem lembro mais Quando esse homem fica doente Aqui Acho que é Depois dessa Não, não é Cara, tem uma que ela vai Entrar no quarto dele E aí ela faz uns sorrisos O homem vem no quarto Essa aqui, será? Sim Não Não sei Pode falar Pode falar Pode falar Já tô cansada Na direita Deitada sozinha Também Aqui eu já marquei Já marquei Ai, zoca Muito obrigada Pelos quatro meses Manda amor Chato Essa tem A gente viu isso? A da cobra marquei Eu vi o da máscara Eu acho que eu não tinha visto essa Não lembro dessa, hein Ação Eu já vi essa cena Só tem essas duas Com o gato Da máscara escondida Já Essa aqui Eu já Não, não Essa não Eu já anotei Essa Essa não tem Essa não tem Essa tem Essa não tem Mas também Não A cena Ai, mordi a bochecha Não A cena do Minsk Eu acho que tem uma menina De cabelo preto Curto bebendo Bom dia Um desses aqui Não tem Esse aqui Esse tem Eu acho que Esse aqui que tem Ou é esse Ou é esse aqui Eu acho que é esse Tá Tá esse Nas 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 Entrevistas do primeiro filme Eu sei que tem Você Você diz Nessas aqui Essa e essa Essa eu sei Mas essa aqui Eu não vi Essa menina me irrita Nas entrevistas de TV Eu vi Nas duas Eu vi Será que eu vi Tudo Que que é isso Cadê Essa é a dele Cadê a dela Eu não botei Ela é antes Ela é antes Hum Ah esse aqui Tava escuro Não vi Já marquei também A minha câmera Tá na frente Aqui ó A minha câmera Vai ficar na frente De qualquer jeito Gente Acho que eu marquei Todas Até agora A primeira entrevista Tem várias Essa aqui Essa eu vi Uma só Que é Ela chamando O Arthur Pra sentar E aí ele fica Falando uns Negócios Esquisitos Devem ter Mais três No filme Mais aqui Que tipo Já Gente Gente Um desses Aqui tem Não consigo Lembrar qual Que ela fica Mandando ele Gemer Um desses Tem Provavelmente Provavelmente Esse Eu acho que é esse O que é Ah, esse mesmo. Pronto, se era isso que eu queria saber, se era esse, é, pronto, marquei, esse aqui eu não vi direito, inclusive, eu vou ver de novo, gente, peraí, calma aí, sempre que eu clico nessa cena aqui, ele para. Sempre para, ou duuuu. Tchau. Nossa, ele está sempre com cara de ódio. Tchau. Ele fica com essa cara de nojo. É, gente, eu acho que eu já marquei todas que tinha, né? A cena escondida. Essa tem cena escondida, não sei se eu marquei. Essa tem, é horrível, inclusive. Eu acho que eu marquei todas, agora vamos de claquete. Deixa eu ver se essa tem. Gente, esse bater do coração é só uma música ou tem alguma coisa? Outra vez que eu escuto isso, eu fico querendo achar alguma coisa escondida e não sei. Gente, pelo amor de Deus, onde que eu clico agora? Tem cena escondida naquela que ela está fumando? Qual que ela está fumando? Nessa aqui? Ah, é verdade, eu vi. É, nessa aqui tinha. Tem outra? Essa aqui eu marquei também. Essa aqui eu marquei. Olha, eu vou ler para cena 25. Então, essa é a cena clara, onde Maria lhe coloca na linha. Se manter isso real, a público não vai perceber que elas estão falando diretamente. Então, nós mantemos a energia entre as duas mulheres. Como é a casa em casa? Você já está com a Marc agora? É, então, e uma delas tem, mas eu não sei qual dessas que é. Ah, acabou. Nessa que tem? Menina, eu não tinha visto. Caralho, nem sei o que eu vi, gente. Não tinha notado essa. Ok, read for scene 1 through 9. We'll go straight through. Over black. Final check in 20, group 3 to the stage. Move your asses. Interior, backstage corridor, MBA awards. Harry, producer, opens door into an empty dressing room. Fuck. Closes it. Paper on door reads Maria. Back into the corridor in jobs. Stage manager going the other direction, followed by backing dancers and crew. Producers walk, he spits in his ear as he fights through the crowd. This is the biggest night of your lives, so I hope you took your vitamins. The entire motherfucking world is watching. Backing singers in bright colors harmonize as they shuffle past. It's the motherfucking music video awards. Producer sees a production assistant, Sue, he recognizes. Motions are over. Maria is in my aid. She needs to be mic'd and ready. Go check the second floor. Quit. Wheels up in 20. A teto dela tá brilhando. Exterior. Hollywood Hills mansion pool same. The sparkling swimming pool of a palacial Hollywood estate. It's lit up for a party, but only one person is there. Mark, 25. And underwear model type. He lounges at the pool side. Eyes closed. Bare feet and long legs step up to the pool side. Over Mark. He opens his eyes. Nice. Ready for the show? Hell yes. He died. He died. He died. Can't we just tape it? I think I marked it. It's that she's turning on the phone. No sign or not. The splash. Interior. Video Music Awards. Hallway. Same. Our production assistant crashes through a stairwell door. Spins her head. Can't decide on her direction. Walkie spits. Sue. She answers. Go. Ryan says they switch rooms last minute. She's in room 25. She juggles her clipboard. Scans it. West B. On the other side of the freaking world. On it. The assistant spins into a run. I think incredible. Gente, every time... That's the Passage. The wall of the stairwell door. The hall of Hollywood Hills mansion. And the herramient of the room, John always some. Is he the two people? Okay. We need to go inside. So? High five. I need to dry my hair and let go off the show? She smooth dive. Glides to the ladder, climbs out. Venus emerging from the pool's mirror surface. At the top glance over her shoulder. Tchau, tchau. Video Music Awards. West Dressing Room. Same. The back of a woman's head. The same long honey hair as Maria. She's in an intense costume. A male makeup artist touches up her makeup. A heavy knock at the door. It opens to reveal the PA, out of breath. I'm sorry. Maria? The head doesn't turn, but the makeup artist rolls their eyes. Excuse me. Society made doors for a reason. Okay, but Maria's needed on stage. Yeah, well maybe you should have thought of that before you put us in the round mirror room. Sorry, but what? The last room had round mirrors. Round mirror, round face. Maria only works with square mirrors. He gives the woman shoulders, squeeze. The PA looks in disbelief as she turns. The face looks just like Maria, but it's not. This is Heather, Maria's double. Heather smiles apologetically back before the makeup artist turns her chin back towards him. I'm sorry, sweetie. You are not going up there until you look like you blew a Uber. Where are you going? Do you love it? Heather looks at her ultra glam reflection in the mirror, smiles. The poppy strains of Maria's hit song, two of us start up as... Interior, Hollywood Hills Mansion, living room, moments later. Mark calls up the stairs, popcorn bowl in hand. It's starting! I'm coming, I'm coming! I'm coming! The day comes running around the stairs, now sporting a black bobbed wig. She gives Mark a kiss at the bottom of the stairs. He ruffles her wig, smirking. Why the wig? Let me come meet up tonight. I don't want anyone to recognize me. She leads the way to the couch and plops down, gesturing for him to sit with her as the sounds of two of us rise. Oh my god, here we go. Interior, MBA stage. A spot highlights a bare point on the stage. Other lights hit the point and overlap, turn, create the image of rose petals overlaid, turning slowly. The lights move apart and the rose flower unfurls. Then, a spray of petals and smoke, and Heather stands in the center of the flower. Crowd applause, she smiles, hair hangs in the air. The music cuts, applause abates, crowd and takes breath. Maria clicks her fingers, loud music drops. She struts forward, dancers appear out of nowhere, fall in step. Two of us, we should've known better. The two of us, could be so much better. What a very good one. But I want to cry. I saw the scene where the two fell, I saw. One side of the other. I saved each other. Hold me close, baby. When we start to fall. Back to the scene. That's definitely Heather. You never hit that note live. She turns to him and use. Fuck you. I don't think he's stupid thinking double is the worse scene than me, right? Smart. I shouldn't think you, I'm the team respectful. Impossible, I'm one of a kind. Babe, I could find ten more of you without even leaving this floor. Very sweet. Oh. Inclusive, a gente viu essa cena. I love it when you demean me. They kiss passionately. Maria picks up at the TV as the applause breaks out. Insert on TV. Fans scream from the audience holding up signs. We love you, Maria. Queen Maria, etc. On stage, Heather soaks it up. Her eyes shine, elated by... Ah tá, acabou. 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 Aleluia. Por favor, gente! Muito bem. Cena 47. Não? Você volte aqui com essa aqui. Não me lembro dessa cena, hein? 23 Apple, take one. And... Action. 3. Nossa, que som ruim. Que áudio ruim, né? 3. 2. 2. 2. 3. 3. Ambrosio. 3. 4. 5. 5. 5. 5. 8. 5. 5. 6. 7. 10. 11. 11. 11. 11. 12. 12. Eu mudei essa cena também. Gente, eu vou clicar nessa porra pra sempre. Dá pra clicar só no pepino? Até que deu. Verdade, lembra a Olivia Rodrigo, né? Eu queria entender se aconteceu alguma coisa com essa menina aqui, ó. Mas eu acho que não. A Naomi, sim. Tipo, até agora eu não entendi. Não aconteceu nada com ela. O que você entendeu até agora? Olha, o que eu entendi. Que tem a loira e o outro ser. Nessa cena da cobra... Aparece eles bem Adão e Eva. Mas não sei se eles são Adão e Eva. Mas... Parece, né? E que eles são imortais. E sei lá, eles entram no corpo dos outros. Eles são essas outras pessoas. Ou você, tipo... O corpo pode morrer, mas eles não morrem em si. Tipo, eles mesmo não morrem. Eles só passam pra outro corpo. E foi isso que eu entendi até agora. Já clicou no banco dela? Banco? Que banco? Dá pra clicar no banco? Dá pra clicar no banco? Dá pra clicar no banco? Por que eu assisti isso aqui? Vamos pegar algo pra comer. E depois, você vai ver como é que você está fazendo. Esse a gente já viu. A gente também já viu. Aqui é o que você precisa saber sobre essa cidade. Todos? Jesus. Isso que você falou. Mais cena do cinema. Mais última cena. Entender a história sem zerar. Calma, dá pra... Mas como é que zerar essa porra aqui? Que eu já estou cansada. É a Marissa e o John caem juntos... Aqui. Aqui que eles caem juntos. Ela não aguenta ser os dois, eu acho. Mas por que você é o outro, garota? Não. Ela não gostou. Não. Ela não gostou. Ai... Mas é isso, gente. Gente. Você já é ela? Eu não. Eu sou eu. Eu sou eu. Não sei o que você está falando. Vou clicar nessas porra desse banco, que é um lugar que eu não... Eu tenho que ver. Eu vou clicar nele. É isso. Eu sou eu realmente. Ainda para se mudar. Eu tenho que ter uma nova. Tem que ter uma nova. Não. Tem que ter uma nova. Não. Ainda não. esse aqui já vimos vou clicar na arminha dela não lembrava não lembrava não lembrava que essa tinha sabe o que é foda? que eu não sei onde clicar pra me levar pras outras coisas tô há 50 anos aqui já qual que é a cena do John morrendo? essa aqui né não não é essa não aqui velho que susto do caralho ela quer ser você também não é isso? não é isso? não é a reação que eu queria Mas o John sabia quem ela era? Eis a pergunta. Tá. Que morte rápida sim. Eu também achei muito rápido. Enfim... Quando ela encontra o vestido brilhante... Mas não é nesse que ela passa mal, não. Cadê o que o nariz dela sangra? É o nariz dela sangra nesse aqui. E... Tomar no cu. Peraí, gente. Tô sentindo um cheiro estranho. Só um minuto. Gente, algum vizinho meu tá fazendo churrasco... E tá queimando as carnes, sabe? Tá um cheiro de carne queimada. E aí minha sala tá inteira fedendo. Aí eu liguei o exaustor. Vou voltar naquela cena lá que vocês falaram. Olha essa aqui, não é? Não, né? Vai, gente. Me dá uma dica onde eu clico aqui. Eu tô 5 horas jogando nisso, não aguento mais. Onde é que eu clico nessa merda? Na peruca? Na peruca mesmo? Vocês não tão zoando? Fez barulho, não. Essa tem coisa escondida? Tão medo. Eu acho que eu vi, gente. Eu vi. Eu vi. Eu vi sim. Por isso que eu comecei a achar do Adam e Eva. É, ó. Por causa disso. Eu vi. Pra entender como é o espaço de pessoa, é só ver o que tem em comum em todas as pessoas que foram possuídas. Não sei que horas são aí no Brasil, mas aqui é meia noite e meia, só vim desejar feliz aniversário pra Maite. Eu vi. Muito obrigada. É. O pior é que eu já vi 15 vezes ele levando um tiro. Eu já não tô afim de ver mais. A gente viu os rostos do pessoal. Inclusive, cadê a cena dela atirando nele? Ele não tá aqui. Ele não tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Ele não tá aqui. Ela foi bem muito. Ela foi no plaquinha. Eu nãorefou à terra. Eu consegui um Raqueta. Eu sei que tem mais de uma coisa secreta, porque a gente viu. ως privado. Calma Para Gente, eu vou chorar Por favor, vai Ai caralho, foi A gente viu sim Tchau 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 Você escolheu ela? Eu escolheu ela. Você nunca assistiu me die. Eu não sei que eles me cremaram. Mas eu não... Gente... O pior é que eu já vi tudo isso. Vai, filha da puta! Mas eu não fiz. Um infinito de nada. E então... Ai, caralho. Ai, a Amy está assistindo no cinema isso. Eu assisti ele. Eu assisti ele na tela. Eu ia clicar na porra do olho. 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 Eu preciso ir pra trás pra ir pra frente. Esqueci. Eu ia clicar na porra do olho. Esqueci. Ah, se foder. Vai ver essa merda. Aí a gente já viu isso É verdade, naquela ali tem mesmo Eu não lembrava Nessa tem mesmo, nem lembro o que eles falam Mas tem Será que a gente já assistiu tudo? Será que ele morreu com ela assistindo? E virou ela? O que acontece nesse final? Pelo que fala Ela só morre queimada, né? Então Gente, catei a cena dela queimada E aí ele queima ela Mas por que ela tá parada assim? Ela quis? Ela quis Então, mas se ela morre queimada Aí não tem jeito, eu acho Ah, não vou voltar não Ela me assustou quando eu voltei E por que ela quis Então, eu não sei Oi, filho E aí, o que que eu faço agora? Oi, meu amor Oi, meu amor Meu neném O Rêminho tá aqui Oi, meu neném Lindo, maravilhoso Oi, meu tudinho lindo da mamãe So, uh, you've been around for a while And you look good for it Well, I've changed for the time I imagine so But, uh, can you be killed? Drowning doesn't do it Crucifixion hurts, but little else They knock you out for a while But it takes much more than that Viu? Skip drowning, skip crucifixion Go straight to the flame Have you ever watched anyone burn No stick? I have not It's terrible Pessoal bateram palmas pra isso Obrigado. Não, é meu. É meu filho. É tudo lá, é só difícil de acessar. Eu lembro coisas que nunca vi. As coisas que perguntei às pessoas das formas que eu tomo. Hibernate? Um, um, um tempo atrás, eu, ah... Eu, ah... Eu, ah... Eu, ah... Eu perguntei e não to panique. Agora posso só lutar e parar de respirar. Meu corpo sabe quando me sear. E depois? Bem... Há sempre confusão quando me sear. É muito difícil agora. A world de mergantes pode ser tão diferente. É tão terrível. Isso é. A裡面 é. Não vi esse Não vi esse Agora voltou Então, gente, basicamente Ela só foi azarada Da mulher entrar no corpo dela Viu a cena dela Entrando no corpo da Marissa? Não Nossa, eu queria muito Chegar nessa cena Nossa, eu queria muito achar essa cena Quer saber? Eu vou clicando na cara da Marissa Vou clicando na cara dela Não tinha achado essa, gente Reminho Oh, Remy Não tinha visto essa? Ok, vocês dois Give me scene 16 From Ambrosios You have sacrificed yourself You have sacrificed yourself for me Is there no remedy? None that God would approve of God demands a life And to cross him is too steep a price If there is a way Live Live for me I renounce my previous edicts Let us live together as brothers Forget the distinctions of sex Live for me It cannot be I spoke before of the purity of my love for you But the coming oblivion has pulled the bear from my eyes On my deathbed, I must admit My love for you is more than spiritual A woman lives in my breast She hungers to enjoy you If I live, it would be to risk your reputation Your holiness I fear I'm no longer able to fight my passions I seize every opportunity to excite your desires And my own no Ambrosio I cannot I must not live You can't me much You can't me much Quem tá fazendo isso, caralho? Nossa, Matilda Eu nem te conto o que você fez, garota Eu tenho noze de ver gente beijando Eu não quero mais água Eu tenho muito nojo de ver gente beijando É um negócio meu Eu tive que ficar meia hora, gente Retrocedendo uma cena Que o Adão e a Eva estavam se catando Mó nojento Eu vou clicar na cara dela até aparecer uma cena nova Até aparecer uma cena nova Eu vou clicar na cara da cena e eu vou clicar na cara da céu Nossa, gente Tchau Lily? No! No! Não! De novo! Acho que tem que deixar rolar só... Ah, tá! Achei que eu tinha que clicar... Não, Remy, para, caralho! Fica quieto! Eu achava que eu tinha que clicar nele... ... É barulho de guerra? ... O Alan gritando. E agora eu faço o quê? Dependendo totalmente de vocês, porque eu não faço ideia. Eu estou cansada desse jogo. ... Clique e assiste? ... ... Ah, é. Verdade, eu vi isso também. Não parece barulho de guerra, parece barulho de streamer gritando. ... 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 Cena de beijo aqui Pode até ganhar um achievement de beijo? Porra, eu lá quero clicar nesse feio O que esse povo mais faz é beijar, gente Eu não vi essa cena Eu não tinha visto essa cena Eu não tô me sentindo muito confortável Não Calma, isso daí é ela mesmo gravando A Marissa Ela me olhou, achei que ia ser beijado Tem mais coisa aí, não tem? Naquela cena de beijo Tem mais? Eles tão tipo Devolvendo beijo Tô devolvendo Gapiela, eu já cliquei lá E foi na cara dela Já cliquei e não foi nada E se eu ficar só clicando na cara dela? Falaram que tem coisa Ai, bem naquela cena tem coisa escondida Ai, gente Esse jogo também não me ajuda, né? Não é que tinha? Ai, caramba Ela bateu o pé Ele falou sem fingimento Ela ficou brava, cara Só isso É, então Ela não gosta quando fala que não é real É, eu acho que ela É, eu acho que ela Eu vou clicar na cara dessa mulher Até a gente cansar de ver a cara dela Cara, essa cena é muito difícil de encontrar, gente Eu acho que vocês são maravilhosos Nessa tem? Nela caída no chão, eu já vi Antes daquela? Antes dela caída no chão? Antes dessa aqui? Onde eles estão no sofá com a moça Com a moça atrás de cabelo preto É desse filme aqui? É do Minsk? É de qual? Ah não Se for do Minsk, eu sei qual é Eu já vi Essa aqui, né Essa aqui já vi Já vi Já tá marcada Ah Tá Naquela do beijo Então tem Duas cenas escondidas Nessa aqui tem duas cenas escondidas O que é isso? E não é que achamos? Ah, ela tava morrendo? Também gosta de beijar, né? Adora! Sangue na testa, é igual. Ela tava com sangue na testa naquela cena do cabelo preto. Essa é a Marisa? Ele que mordeu ela? Nossa, isso faz quantos anos? Eu não sei. Não faço ideia do que ela falou. Tenho nem ideia, filha, do que você falou agora. Então, acabou agora. Ela falou, eu vou viver pra sempre. Então, ela era esse homem e aí ela virou ele, é isso? O corte na testa daquela cena que tá sangrando do nada. Então, foi o que eu pensei também. E é por isso que ela fica com uma cara tipo... Caramba, Elva, você se machucou. Caramba! Ela não faz nada, sabe? Maria tinha algo a ver com a morte de Andrew. Eu acho que muito tempo que ela passou nesse corpo, porque você viu? Isso aqui é 1990 e pouco e ela tá com a mesma aparência jovem. Eu não quero ele saber que você tá jogando. Mas o que nós devemos fazer? Bem... Isso é complicado. É isso? Eu espero que você encontre o que você está procurando. Boa sorte. Espera, onde você vai? Espera! Agora faz sentido. Porque a gente tava vendo a testa dela sangrada lá e a gente começou a rir. Agora isso faz... Agora essa cena faz sentido! Me deixe morrer do jeito que você morreu e eu serei mais. Agora essa cena faz sentido dele sendo a Amy. Bom, a gente já viu tudo, né? Então, basicamente, gente, recapitulando... Eu acho que é isso aí mesmo. Calma, gente. Eu só vou sair aqui rapidinho. Olha o que falaram aqui no chat. Depois de Minsky, ela tinha parado de viver na Marissa e ficou no John. Mas ela trouxe a Marissa de volta sem querer e passou a viver nos dois. Mas aí o corpo dela não tava aguentando. Faz sentido isso porque nessa entrevista aqui... Quem faz a entrevista no... Não, caralho. Aqui é a mulher, né? Sim, ela ficou... Aqui, ó. Tem uma cena que a Marissa e o John fazem movimentos iguais porque é a Eva usando o corpo do Louis. Eu não vi. Ela trouxe na cena que a Marissa levanta. Ah! Não, calma. Ela trouxe o quê? Não entendi. Trouxe o quê, Yuri? Ah, ela voltou no corpo da Marissa assim? Então a Marissa tava fazendo o quê? Quem tava controlando a Marissa? Sabe aquela cena com fundo verde que o John tá dirigindo? Tem a Naomi e a Amy, mas a Marissa não tá lá. E era pra ser outro filme até a Marissa voltar e aí virar o filme da Popstar. Então por isso que ela não gostou tanto quanto o John beijou outro ator. Pode ser? Assim, gente, o que eu entendi... Adão e Eva. Beleza? Eles são imortais. A Marissa era uma mulher de muitos anos atrás que provavelmente tava morrendo e a Eva entrou no corpo dela. Porque aparentemente quando ela beija ou morde um pedacinho aqui, sei lá. Ela entra no corpo da pessoa. Só que a pessoa não envelhece, fica imortal e enfim. Fica pra sempre. O Adão pode ser o diabo também. É, porque ele falou que ele teve a ideia da cobrinha e da maçã, né? Quando ela assiste a morte... Tá, é isso aí. Quando ela assiste a morte da pessoa, ela entra na pessoa. Aí ela entrou na Marissa. E ficou vivendo de Marissa, mas ela viveu muitos anos. Ó, 68 ela já era Marissa. Entendeu? Ó quando ela foi bater as botas aqui. 99. Entendeu? E ela tava com a mesma aparência sempre. Só que o que começou a dar ruim é que ela incorporou o namoradinho da Marissa, que era aquele John, que é o de barba, que era o diretor. E aí ela ficava assim dos dois ao mesmo tempo. Só que aí, que nem falaram aí, aqui ó, nesse vídeo aqui, é a entrevista do John, que é o diretor. É, e ele fala que ela tá reclusa, que ele nunca mais a viu. Então, tipo, ficou embernando ela, coisa assim. Sabe? Hibernou... Ela. Acho que não são a Dão e Eva? Gente, assim, eu tô descobrindo que eu não sei explicar. Porque tudo que eu tô falando, eu tô falando tá errado. Então, eu não entendi porra nenhuma e é isso. Não adianta eu explicar se eu tô falando e todo mundo tá falando que eu tô falando errado. É por isso que tem cena que a Marissa faz o papel de diretor e eu é... E sim! Verdade, Carol! É verdade que ela é muito mandona e eu tava achando ruim ela ser mandona, mas ela só tava sendo mandona porque ela era os dois. É verdade. E, gente, como é que vê os créditos? Já vimos tudo, não é? Esses dois seres serviam dois propósitos, criação e ordem. Junto, eles tentaram ensinar uma lição para elevar a humanidade. Com a Bíblia, por exemplo. Mas as pessoas sempre interpretaram errado. Eventualmente, o outro ser desistiu e só Eva continuou com essa ideia. Por isso, eventualmente, ela começou a fazer filmes e contar histórias, possuindo a Marissa e depois o John. E aí, ela sem querer reviveu a Marissa e passou a viver nos dois ao mesmo tempo, até não aguentar mais e ter que possuir a gente. As cenas dos favoritos. O que que tem? Assim, é muito legal a gente descobrir... O que eu mais gostei é isso. A gente tem que assistir os negócios e você vê o molhadinho, o negócio assim, aí você fica... Inclusive, nessa cena aqui, ela fala... Ela fala um negócio que ela fala, tipo, a gente vai morrer logo. Ó, ficou olhando. Ó, está tudo bem. Onde está o Frank? Você já foi assinado alguém novo. A União de Rua em Nova Iorque. Nós damos ao Frank a noite. Oh. Ok. Continua, eu quero ir direto para outra. Agora, não é? Aqui ó, a parte de mim sabe que vão morrer. Eu vi as cenas dos créditos, gente. Quando ela reviveu a Mari... Ai, é verdade! Tem uma cena... Tem uma cena que eles falam assim, Cadê o John? Aí eles falam... Ai, ele não veio aqui, ó. Não, gente, perdão. Aqui ó. Isso é estranho, ok? Ok. Seja 63, off of take one. Action! They'll get this retired. It's been a while. Aquela cena, gente... Aquela cena foi muito do nada. Eu tava olhando aqui assim... Tava olhando as coisas, aí começou a aparecer a cara da mulher aqui. Ela ficou olhando pra gente, começou a chorar e falou um negócio. E aí foi pra tela inicial. Foi isso? Foi do nada! Foi do nada! Eu tava assistindo o vídeo. Saiu, apareceu essa cara e eu fiquei... Deixa eu voltar, né? Aí acabou. Ah, só faltava isso? É que o zerar em si é você entender a história toda. Sim, agora eu entendo. Mas assim... Mais uma dúvida. Vamos assistir vídeo no YouTube, né? Vamos assistir vídeo... No YouTube. Então, esse jogo... É engraçado que você zera e você não sabe, que você não entende, que você zerou. É meio assim mesmo. Você fica assim, mas acabou? Tá bom? Tá bom? Tchau.